No vídeo de hoje eu vou transformar um desenho que eu fiz do estilo que eu gosto de desenhar, que vocês já conhecem Mas agora eu vou transformar ele para um outro estilo que vai ser o estilo anime E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Felipe e o desenho que eu escolhi está aqui nessa cena Que é esse aqui, desse fundo azul Eu já vou tirar ele para mostrar mais de perto para vocês Mas antes vamos apreciar essa camiseta com todos os vilões da Disney Vou até levantar aqui para vocês verem Olha isso, ela é perfeita Enfim, só quis mencionar isso porque realmente não tem como deixar passar batida Mas então vamos lá, eu vou usar esse desenho aqui como referência para eu transformar ele no estilo anime Anime não é um estilo de desenho que eu estou acostumada a desenhar Já desenhei algumas vezes, mas não é algo que eu sei de cabeças características e tal Então eu vou me basear numa imagem da Sakura Haruno, a personagem do Naruto Para eu conseguir pegar essas referências mais fácil Ah, e assim eu começar, não esquece de deixar o seu like que é de graça e me ajuda bastante E claro, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo Bom, então vamos lá, o desenho que eu escolhi é esse daqui, dessa personagem Eu fiz ela quase um ano atrás Mas eu gosto bastante do resultado que ela ficou, desse cabelão assim, das cores também que eu usei E aí eu vou transformar, né, para a Sakura Não a Sakura, mas tipo, meio que seguir esse estilo da Sakura Que é um jeito de desenhar do anime que eu gosto bastante, acho bem bonito E aí, como é que vai funcionar? Vou usar aqui meu sketchbook Para abrir uma página em branco E eu vou usar a referência, eu abri a referência do Pinterest bem aqui na minha frente Então tá bem tranquilo para eu visualizar isso Bom, eu confesso que estou um pouco apreensivo de como é que vai ficar isso Porque o estilo que eu gosto de desenhar é muito diferente do anime E o anime eu sinto que tem umas formas bem definidas assim, sabe? Dessa questão de ter um cabelo mais pontudo O rosto também é num formato diferente Então eu me desapegar do jeito como eu gosto de fazer os desenhos Para transformar e manter essas características da minha personagem É bem desafiador Até já fica aí, ó, um desafio para vocês também tentarem fazer isso Porque é bem difícil E ainda mais, quando é, tipo assim, eu acho legal o anime Mas não sou muito de consumir esse tipo de desenho, enfim Eu comecei até, acho que foi ano passado É, foi ano passado Eu comecei a ler o One Piece Eu li o 1 e o 2 E aí, enfim, li separado assim, né? E aí agora eu quero terminar o livro que eu estou lendo Que também é bem bom Posso recomendar para vocês Que é A Fúria Do Mikael Não, como é que é o nome dele? Alex Mikael, diz, eu acho que é Ele escreveu A Paciente Silenciosa E também As Musas Que são um dos meus livros preferidos E aí ele lançou esse último Que foi esse A Fúria Foi esse ano, ou ano passado Enfim, é bem recente esse livro Ele também é bem bom Os outros livros são melhores Então eu prefiro O Paciente Silenciosa A Paciente Silenciosa E depois As Musas E em terceiro esse Ele só lançou esses três Que são muito bons Já de cara, né? Ele lançar esses livros super bons Mas, enfim Posso recomendar esses três dele Que são excelentes Mas o que eu estou falando? Ah tá E aí de anime De mangá Anime eu não assisto, né? Mas mangá Eu já cheguei a consumir alguns Esses dois de One Piece O 1 e o 2 E já tem o 3 aqui também Que eu quero ler Depois que eu terminar Esse que eu estou lendo E aí eu quero E eu li também Diário dos Gatos Do Junjito Que também é um autor Que eu quero ler mais Dos livros Eu confesso Que o Junjito Eu acabei lendo Mais por querer Ver os desenhos dele Do que pela história Sabe? Quando eu estava lendo É aquele livro Bem tipo De boinha assim De ler Ele é mais focado Em histórias De terror Assim Mas eu não achei Nada muito de terror Não Mas os desenhos deles Realmente são bem detalhados E tal E a gente consegue ver mesmo Um estilo dele Assim, sabe? Então eu achei Bem interessante De ler De ler por isso, sabe? Por ter essas referências De desenho e tal Não muito pela história Confesso que não foi algo Que me ateve muito assim, sabe? Que eu fiquei com vontade De ler tipo Toda hora O livro e tal Mas eu confesso Que eu gostei Da experiência Assim Foi bem diferente Do que eu estou acostumado A ler Então eu acho Que valeu a pena Aí aqui ó Eu fiz um sketch Bem rápido Assim dela Porque eu não quero Desenhar ela de corpo inteiro E tudo mais Porque a transformação maior Vai estar no rosto Então eu quero focar bem Em fazer um desenho Bonito do rosto Uma coisa que eu acho Bonito no anime São os olhos É um olho bem Marcado assim Sabe? Ele é bem Afiado Digamos assim E eu acho Que isso é bem bonito É bem marcante Também né Da personagem E também falando Do Junjito ainda É legal Porque ele usa Apenas Ele não faz Ele não pinta os desenhos Então fica apenas Na line art Com alguns tipos Da pintura Tipo de Ashura Acho que pontilismo Ele não faz Mas Ashura sim Então fica bem legal Pra gente pegar Algumas referências diferentes Que eu sou muito Apegado no estilo Da Disney Assim né Principalmente dos personagens E aí usar Um artista Diferente assim Com estilo diferente Também é bem interessante Pro cabelo dela Que eu não sei Como é que eu vou fazer Eu acho que eu vou dar Uma mudada De colocar Tipo uma partezinha Porque ela tem Uma franjinha caída Deixa eu até colocar Aqui do lado Pra vocês irem acompanhando Porque ela tem Uma franjinha mais caída Aqui Mas esse outro lado Aqui não Bom O rascunho está pronto Ficou assim Ah eu esqueci de colocar Os brindos Mas não sei se vai fazer Muito sentido Mas enfim Vou colocar aqui né Afinal a orelha não aparece Mas vou colocar E aí ó Ficou assim O nosso desenho Modou bastante o estilo Olha isso De um pro outro E eu vou colocar também O círculo azul Aqui no fundo Mas eu vou colocar ele Menor assim Mais discretinho E pra line art Eles também seguem O contorno Eles também seguem Um estilo Que é bem Simples Digamos assim né Desse que eu estou seguindo Que é mais do Naruto Que é um estilo de anime também Porque tem vários outros É só jogar no Pinterest anime Que você vai ver Várias Como é que eu posso dizer assim Diferentes tipos né Que existem Desse jeito de desenhar Mas eu estou seguindo do anime Que é uma line art Bem simples Sem muitos contornos E variação de traço É um traço Só pra contornar o desenho E a pintura também É uma pintura mais chapada Onde a gente usa só a cor E as sombras Elas são mais marcadas Sem fazer aquele blend de cores Usar várias camadas De tons Então é uma coisa mais Simples Digamos assim Mas que é muito difícil de fazer Porque tem que ficar Certinho né Porque se você errar Vai ficar mais evidente De ver o seu erro Digamos assim E aí pro contorno Eu vou usar essa caneta aqui A Pigma Micron 04 A ponta 04 Pronto ó O desenho ficou assim Tá lembrando bastante A personagem né Ó Com os dois corações A roupa Enfim Acho que eu consegui representar Aí Eu vou continuar com o desenho aqui Mas Eu vou começar a pintura Que eu vou usar os marcadores Muitos dos artistas né Que fazem a pintura Dos mangás Fazem com marcadores Inclusive A capa do One Piece Ela também é feita Com esses mesmos marcadores Que eu vou usar Da Copic Então É super sensacional isso né E aí pra pintura Eu vou fazer assim ó Vou fazer uma base inteira Com o marcador mais claro E depois Eu vou vir com o outro Que é um tom Um pouquinho mais escuro Pra só fazer Uma sombra marcada Não tem nada De blend de cores Nada de deixar Uma passagem homogênea Ela é realmente Meio que uma sombra Em bloco Assim sabe Então Ela é mais marcada No quesito de tipo Fazer o efeito de sombra né Sem fazer uma passagem De cor e tal Eu acho isso Também um estilo legal Quando eu faço Uma pintura digital Como eu ainda não tenho Muitas habilidades Eu ainda não entendi direito Como é que eu posso fazer Pra deixar Sei lá Parecido com o jeito Que eu faço Com materiais Físicos Digamos assim Eu ainda não peguei O jeito de fazer O blend das cores E tal Então eu acabo usando Dessa técnica De fazer uma sombra Mais em bloco No desenho digital E também fica bem legal E também é uma forma De a gente tentar Usar de outras técnicas Pra fazer a pintura De um desenho E aí eu usei O E11 Pra fazer a base Vou usar o E13 Pra fazer a sombra Então ó Eu vou vir Bem só contornando O rosto dela Ó Fazendo uma sombra Bem de boinho Bom e pros olhos A mesma coisa Então eu faço Opa Já ia usar o marrom Já ia usar o marrom Pra fazer o sombreado Dos olhos Eu coloco Só meio que Um contorno Assim Esse é o segredo Do sombreado Pelo menos Pra esse jeito De desenhar anime Né Não sou nenhum Especialista Assim Tô só Fazendo com base Nas referências Que eu tenho E colocar também Um cinza Por dentro Faz diferença Aí eu estou pensando Será que se eu colocar Um rosado Nas bochechas Vai ser demais? Será que isso Não vai fazer sentido? Mas eu tô vendo Que algumas referências Aqui tem Então eu vou colocar Bem de leve Eu não me aguento Eu sempre quero trazer O jeito que eu gosto De desenhar Para as coisas Que eu tô fazendo Mas olha Faz todo sentido Viu? Ficou bem ótimo Aí Vamos lá O que mais Que a gente tem que fazer? Tem a sombra O cabelo Eu não lembro A cor que eu usei Para fazer o cabelo As cores Talvez não vão Bater perfeitamente Porque Alguns marcadores Acabaram Enfim Então pro cabelo Eu vou usar Esse tom Vai ser um marrom Um pouquinho mais escuro Mas ele tem Esse fundinho Mais amarelado Sabe? E aí de novo Vou fazer toda Essa base Tentando deixar O mais homogêneo Possível A pintura Então eu fiz toda A base Do cabelo E aí Agora eu tô vindo Com um marrom Mais escuro Que daí Eu só vou fazer Aqui pra essa parte Como se fosse Atrás Mais um cabelo Que passa por trás Ali nas costas Aí eu tô fazendo Uma sombra E tô Fazendo um blendzinho Dela Assim só Bem de boinha Bem de leve Já pra essa parte Que seria pra frente Aí eu venho Com a ponta de pincel E trabalho na grossura Do traço Pra que eu dê Essa impressão Também um pouco De volume Por isso que é bom A ponta de pincel A gente consegue Fazer esses trabalhos Assim com mais facilidade Com uma ponta de canetinha Aí talvez você tivesse Que ir engrossando O traço aos poucos Assim sabe Não num traço só Mas vir fazer uma vez E depois passar Um pouquinho mais grosso E ir fazendo assim Pra ver se chegava No resultado Então eu acho que Assim ficou legal E outra coisa Eu perdi a chance Também de fazer Um contorno diferente Tipo Com uma caneta marrom Com uma caneta rosa Nem me toquei disso Passou batido Mas poderia ser também Uma forma De usar Pra esse estilo O estilo da Disney Também Alguns personagens Tem esse contorno Diferente Com uma cor diferente Então Fica legal também E é uma opção Aí Ela tem uma sombra roxa Em cima dos olhos Eu vou colocar Porque eu sou teimoso Então eu vou colocar Bem de levezinho Assim ó Só porque É uma característica Da minha personagem E não pode faltar Ó Bem discreto Não tem quase nada Entendeu? Ninguém viu Que eu coloquei Uma sombra dessa Pra ela E a cor também Do lábio dela É da mesma Cor da sombra Que é um roxinho Bem clarinho Ela tá me lembrando Sabe o que? Aquelas Três espias de mais Sabe? O estilo dela Assim de como tá ficando Me lembrou Essas personagens Acho que tá Toda seguindo No caminho certo Depois claro Eu vou colocar Os toques de brilho E tudo mais Daí sim que a gente Vai finalizar o desenho E eu tô usando Vários marcadores diferentes Pra conseguir chegar Nos tons que eu quero Então pra pele Eu usei os da Copic Pro cabelo Os da Urruro E agora eu vou usar Os da Winsor Newton Que eu lembro Que foi o que eu usei Pra fazer aqui O coração vermelho No rosto Pra roupa também E essas outras partes Daí eu usei Os marcadores Da Winsor Newton Então vamos pra parte Da roupa Ela usa Uma camisa verde Por baixo Eu já tinha esquecido De pintar a barriga dela É a mania de Eu nunca faço Personagens assim É um pouco diferente Do que eu tô acostumado Então eu tava já Esquecendo de pintar Essa parte Aí pro colete Dela Eu vou fazer Essa base Com essa cor De um creme Mais claro Esse aqui é da Urru E eu tô usando A ponta chanfrada E aí A sombra Eu vou usar Um tom um pouquinho Mais escuro só Até vou usar A ponta de canetinha Sem ser a ponta chanfrada Pra fazer Esse contorno Que nem eu falei Antes que eu tava usando A ponta De pincel Aqui eu tô usando A ponta de canetinha Então você vai só Engrossando o traço Conforme acha Que é necessário Que traz o mesmo efeito E olhando aqui A nossa referência A essa parte Da calça É com esse tom De um roxo A cor desse aqui É blueberry Então é um roxo Meio azulado Assim Fica bem bonito E um sombreado Com um roxo Um pouco mais escuro Eu até queria usar Mais os marcadores Da Copic Antes eu só usava eles Mas Conforme for passando o tempo Foi ficando tão caro E tipo assim Eu já tenho uma coleção boa Com as cores boas Mas Eu vou usando Elas vão acabando E tem que comprar a recarga Só que a recarga Tá tipo assim Caríssimo E aí eu não tô conseguindo Repor assim Dessa maneira Sabe Então eu tô usando Alguns recursos Que eu tenho Às vezes de outras marcas Às vezes de marcas Mais baratas Enfim Esperando às vezes Dar uma promoção também Que não rolou até agora Mas pelo menos Que eu tenha visto Pra comprar Então eu tô tendo Que fazer desse jeito Mas os da Copic São muito bons E os da Urruro também Todos que eu usei Esse hoje na verdade Os do Promark Da Winston Newton também Mas cada um tem Uma característica diferente Ó Todos os elementos pintados Eu usei Da técnica também De pintura Desse estilo Então temos Um estilo de desenho E um estilo de pintura Como eu sempre falei Nesse vídeo Tem vários tipos De fazer desse jeito Eu escolhi Seguir mais ou menos Como é o do Naruto Porque eu acho Que ia ficar legal Pra essa personagem Enfim E agora Ela tem esse fundo Que é azul Então eu vou fazer Dessa mesma maneira A única diferença É que como a outra folha Era mais grossa Eu acabei pintando Com posca Essa daqui É uma folha mais fina Então eu vou pintar Com o marcador mesmo Finalizado o desenho Ó Já coloquei os toques De brilho Botei também Essa caneta metálica Ali nos brincos Que é um detalhe Que também tem Na outra personagem E assim ficou O resultado Bem de pertinho Ela tá lembrando muito Uma das espias demais Que eu não lembro O nome dela agora Mas eu vou colocar Aí na tela Pra vocês verem E olha o resultado Da pintura Essa diferença Também de estilo Pra essa outra Que eu fiz Já do jeito Como eu gosto De desenhar E tudo mais Então ó A gente tem essa diferença E eu achei que ficou Muito bonito esse desenho Ficou melhor do que eu tava Esperando assim Imaginando E aqui tá a comparação Das duas então Aqui do jeito Como eu gosto de desenhar E essa que a gente fez hoje Nesse estilo Mais trazendo pro anime Esse foi o vídeo De hoje então Trazendo essa transformação De uma personagem Do jeito como eu gosto De desenhar Pro estilo anime Foi bem desafiador pra mim Mas eu curti muito o resultado E também o processo Espero que vocês tenham gostado E ter acompanhado também Eu fazendo esse desenho Essa transformação Pra mais vídeos de desenho Só se inscrever aqui embaixo No canal Pra desafios Testes Enfim Um monte de coisa Relacionada a esse assunto Já se inscreve aí Que a gente tem vídeo Segunda e quinta Às 19h E claro Deixa seu like Que é super importante Pra me ajudar E é de graça Então deixa seu like aí Que vai me ajudar muito Esse foi o vídeo de hoje Muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau